Deixa essa luta comigo e marcha Deixa esse problema comigo e marcha Deixa a tua família comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa comigo e marcha, e marcha, e marcha, e marcha, e marcha E marcha E marcha Tô preparando um futuro De vitória pra você E o meu poder Não falha Deu pra pegar mais ou menos? Deu? Amém ou não amém? Amém Então vamos lá Deixa essa luta comigo E marcha Deixa esse problema Com mim Deixa tua família Comigo Deixa o inimigo Deixa comigo E marcha E marcha E marcha E marcha E marcha Tô preparando um futuro De vitória Pra você E o meu poder E o meu poder Não falha Então eu te convido Tu já aprendeu Nós vamos cantar Nós vamos cantar junto agora Um lindo coral Adorando o nome do Senhor Deixa esse problema Com o Senhor E marcha Deixa essa luta Com o Senhor E marcha Deixa tua casa Deixa o trabalho Deixa os filhos Deixa a empresa Faculdade De tudo que De tudo que tiver te deixar De tudo que tiver te deixar O Deus O Deus de Abraão E o Deus de Abraão E o Deus de Abraão Isaac e de Jacó Entenda Entenda Mesmo em meio Essa dor que machuca Não podes parar Esse medo Esse medo que está te assolando Não vai te matar Sou eu Quem pelejo Por você Não precisa temer E nem Te preocupar Sabe por quê Filho? A minha ordem É pra marchar Todo comando Sou Jeová Se eu quiser Posso fazer Também desfaço Conforme o meu querer Já fiz marchado Na água Flutuar Já fiz o morto Ressuscitar E este teu problema Para mim não é nada Eu estou no controle Da tua vida E o que terás que fazer Eu vou te falar Deixa essa luta Comigo E marcha Deixa esse problema Comigo E marcha Deixa tua família Comigo E marcha Deixa o inimigo Comigo E marcha Deixa comigo E marcha E marcha E marcha E marcha E marcha Tô preparando Um futuro De vitória Pra você E o meu poder Não falha E diz o Senhor A Moisés Por que aclamas a mim? Diga ao povo de Israel Que marche Pregue a minha palavra Que eu cuido da tua casa Que eu te louvo e o meu nome Eu quero te usar E operando eu Operando eu Quem? Quem? Quem impedirá? Não falha no deserto Filho, eu estou contigo E nas horas de aflições Podes contar comigo Esta peleja Tu não tem que pelejar Escuta o que eu te digo Ei Deixa essa luta Comigo E marcha Deixa esse problema Comigo Deixa tua família Deixa o inimigo Comigo Deixa essa luta Comigo E marcha Deixa esse problema Comigo E marcha Deixa tua família Comigo E marcha Deixa o inimigo Comigo E marcha Deixa comigo E marcha 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 Estou preparando Um futuro De vitória E o meu poder Não falha Aleluia Aleluia Maranata Ora vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Que ele cresça Que ele apareça Que ele apareça Que ele cresça Que ele apareça Que ele apareça Que ele cresça Que ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Eu não vou negociar A minha fé Vão dizer que é muito grande Para mim Mas eu sei Em quem que eu tenho crido E olharei E olharei pro alvo Que ele cresça A minha coroa Vão querer De me engolpar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem Está chegando o dia E até que ele venha Eu não vou parar Eu vou gritar Vem Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu Levante a sua mão e cante Eu vou gritar bem alto Para toda a terra Ouvir Vem Senhor E tira tudo eu E tira tudo o que não é seu De mim Que ele cresça Que ele apareça Que ele cresça Que ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que ele cresça Que ele apareça Que ele cresça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E tira tudo o que não é seu Vem Senhor E tira tudo o que não é seu E tira tudo o que não é seu Eu vou gritar E tira tudo o que não é seu Vem Senhor Que ele cresça Que ele apareça Que ele apareça Que ele apareça Que ele cresça E tira tudo o que não é seu E tira tudo o que não é seu E tira tudo o que não é seu Que Deus descia Que Deus descia do céu Preparada como uma esposa Adornada para o seu noivo E eu vi uma grande voz O céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus E está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o meu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o teu Deus E Deus liberado dos seus olhos Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima E não haverá morte Não haverá pranto Não haverá choro E nem dor Que ele cresça Que ele apareça Que ele cresça Que ele apareça Vem Senhor 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 Aleluia Aleluia Glória a Deus Pastor, o maior motivo de estarmos aqui nessa noite É porque um dia foi vista A cruz no chão Ao teu lado um carrasco E um martelo na mão Começa a imaginar aí Olhando os pregos E a multidão Sente um grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Mas não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco E ele se achegou E ao lado do mestre Se agachou Começa a imaginar E o martelo subiu 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 Sobre os pregos Desceu 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 E bateu 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 Ergueram a cruz Oh meu Deus E lá estava pregado Do bom Samaritano A luz Nem um gemido Sequer soltou Mas todos viram em teu rosto A marca da dor Seu sangue Chorrando Batendo no chão Viu em todos Os homens A ingratidão Mas ele não se deu Pediu ao pai Pêndão E o pai Pêndão Rendeu Seu espírito E chorou Sua cabeça Tombou 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 Sobre o peito Caiu 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 E morreu 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 Acabou o posto Oh meu Deus Tudo silêncio Tudo silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som Nenhum som se ouvia Aí Maria olhou Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui A tumba A tumba está vazia A tumba vazia E ela não se lembrou E ela não se lembrou Que era o terceiro 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 Onde está o meu mestre Onde está o meu mestre Onde está o meu mestre Minha Eu estou vivo Então, eu estou vivo 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 Eu estou vivo 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 Eu estou vivo 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 E o céu morreu, mas eu estou Aristóteles morreu, mas eu Eu estou E tá passando aqui Tá passando ali Tá passando aqui Tá passando Tá passando Eu estou vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Eu estou vivo Vivo, vivo E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá nos céus Grandes vozes que dirão Os reinos deste mundo Vieram a ser Do nosso Senhor Jesus Cristo E ele É E os vinte e quatro anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus Eles se prostarão sobre seus rostos E adorarão aquele que desceu Sofreu Morreu em uma cruz Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia Ao terceiro dia Ele ressuscitou E está E está E está E está Vivo Não quero estar aqui Quando as trompas Não quero estar aqui Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou Não quero estar aqui Quando as trompas Não quero estar Eu quero estar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu quero estar Aleito Eu não pertenço Eu vou aguardar Pra não perder Minha Preciso andar em cima Pra ver a voz E adorar na ex O todo poder Aplauda o nome do Senhor